Figurou um cavalo marrom no seu sonho? No card deste vídeo eu tenho a playlist sonhos com cavalos. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. O internauta compartilhou conosco o seguinte. Bom dia meu irmão. Sonhei que eu comprava um cavalo marrom por mil reais. O que significa esse sonho? Investimento pessoal. Você está se refinando. Isso pode representar a obtenção de um certificado profissional, investimento em curso, pode representar algum tipo de graduação na empresa ou nos estudos que você faz. O cavalo é um arquétipo muito ligado à diretoria, ao controle, à liderança. E quando você, em sonho, obtém o valor, o preço para comprar um cavalo bom, normal, saudável, você conseguiu ali atingir uma meta na sua vida, uma meta muito necessária para que você tenha a desenvoltura, a força ou poder suficiente para a autorealização. Você está tentando se enquadrar em algo profissional que não é lá tão concorrido, que tem grande aceitação, tem bom mercado e traz para você ali uma oportunidade de inserção, uma oportunidade também de crescimento. Agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo do meu trabalho prospecta bem para todos, o amor cristão que desconhece limites e fronteiras. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, também prova que você, vocês são, sim, os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus filhos.